Caixa de Joias Homenagem que eu faço aqui aos nossos bairros A nossa zona leste Aonde nasce o sol Mas eu vou fazer um poema Uma homenagem noturna Caixa de Joias A minha caixa de joias É a vastidão de luzes Que vai de aqui Até Itaim, Itaquá, Mogi Tesouro tão singular e incomum Que basta pensar que é meu Para que logo seja De qualquer um Sintaxe A minha mesa é um desleixo só Cadernos, CDs, clips, parafusos A minha cama É um desleixo tal Que os lençóis não possuem As marcas e os contornos Das dobras bem metrificadas Porque o meu riso A minha dor Não se submetem A métro ou rima Embora pudesse fazer deles Uma certa matéria prima Outro dia Lembrei daquele quase beijo Colhido em nossos olhares Era um sorriso Era um sorriso Um afago O que queríamos Nos lábios do outro Naquela noite Uma ideia se embrenhou Pelo meu pensamento E dormiu no meu travesseiro Sonambulou pela casa Buliu Nas velhas coisas Muito obrigada Obrigado Obrigada 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 Obrigado.